Suspeito de manter mulher em cárcere privado é preso em Santo Antônio do Descoberto. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi resgatada depois de conseguir jogar um bilhete por cima do muro pedindo socorro ao vizinho. Stephanie Araújo. O caso ocorreu no bairro Parque Estrela Dalva, em Santo Antônio do Descoberto. Uma jovem de 25 anos de idade e a filha dela, de apenas 2 anos, estavam sendo mantidas em cárcere privado por cerca de 3 dias. Além de sofrerem violência psicológica, tudo isso feito pelo marido da mulher e pai da criança. De acordo com as informações, ela pediu o divórcio, falou que queria se separar. O homem não aceitou e começou a agredi-la e mantê-la fechada dentro de casa. Essa mulher conseguiu, em um momento, escrever um bilhete e jogou pelo muro. Uma pessoa que passava pelo local, o morador, conseguiu então pegar esse bilhete e chamou a polícia. Nós temos aí a fala do delegado Guilherme Carvalho, responsável por esse caso, que conta pra gente como foi a prisão. Os populares entraram em contato com a família da vítima, que reside em Cavalcante. Os familiares foram até a delegacia e lá o doutor Adriano Jaime, delegado de Cavalcante, entrou em contato aqui com a equipe de Santo Antônio do Descoberto. Imediatamente a gente deslocou até o endereço, fez o resgate da vítima e fez a prisão do autor. O homem foi preso, vai responder aí por violência contra a mulher, agressão psicológica e também por cárcere privado.